A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 13 versículos 33 a 37 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, cuidado, fiquem atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que ao partir para o estrangeiro deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um sua tarefa e mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou amanhecer. Para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos, vigiai. Caríssimo irmão, caríssima irmã, hoje começamos o tempo do advento, hoje se inicia o ano litúrgico novo da igreja, nós queremos enxergar as coisas na luz de Deus, a partir desta bonita virtude chamada a virtude da vigilância. Temos muita facilidade para ficar distraídos. Perdemos o rumo, perdemos a direção e por isso acabamos tropeçando, caindo, não temos atenção com as pessoas que vêm encontrar-se conosco, exatamente porque nos falta a vigilância. Até hoje não encontrei uma forma mais bonita de expressar o que é a virtude da vigilância do que dizer que vigilância é igual sono de mãe. Mãe conhece o choro do próprio filho. Conversando com mães, muitas vezes elas disseram que estando no lugar onde existe um filho dos outros que chora, aquele choro não acorda a mãe, mas o choro do seu filho acorda a mãe. A gente se desperta de acordo com os interesses que nós temos. Que luta que foi em minha vida quando vinha da adolescência para a juventude aprender a acordar de manhã, a ser fiel, como dizia o meu diretor espiritual naquele tempo, ser fiel ao despertador. Na hora que a gente coloca os objetivos claros na vida, quando você tem aquele amor a Deus e o próximo que conduz a própria existência, quando você tem metas a serem alcançadas, quando uma pessoa tem a família para cuidar, quando a pessoa tem a responsabilidade a levar adiante, então ela começa a ser vigilante. Não se distrai, não fica perdendo tempo e está atenta a tudo o que acontece. É com essa atitude, essa virtude da vigilância que começamos hoje com o primeiro domingo do Advento, o novo tempo que a igreja nos oferece. Palavra de vida eterna. Palavra de vida O 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 S